Zé Droguinha! Começou o vlog? 2019, estamos vlogando! Imagina se o Palmeirão ganhar Olha a mão das crianças Ainda bem que eu não bebo isso Eu fico aqui, olha Eu sou trabalhador Palmeirão e Botafogo Vamos pro jogo O coração É o campeão Dos campeões Perdão, querido O coração É o campeão Dos campeões Perdão, querido O coração 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 Vai ser o verde Palmeiros quando surge O homem verde imponente Tudo amado é que a luta ou a guarda Sabe ver o que vem pela frente E a dureza do velho E o palmeiro É o ator da partida Transformando a lealdade É padrão Sabe sempre levar E vencer de mostrar E de fato É campeão Empresa Que ninguém passa Linha da cante de raça Torcida Que canta E brinda O nosso Almeida Palmeiras 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 Vamos ganhar porto Vamos ganhar porto Vamos ganhar porto Vamos ganhar por gol Vamos ganhar por gol Vamos ganhar por gol Oh, 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 vamos ganhar corpô, vamos ganhar corpô, vamos ganhar corpô Eu te ensino em todas partes, Aldo Palmeiras sempre em volta Corpô, grata comigo, essa que eu tô e eu quero ser vista contigo Nós estaremos de coração, vamos saber de onde eu vou ser campeão Não importa onde diga, essa é a impressa de uma família na dupla Eu te ensino em todas partes, Aldo Palmeiras sempre em volta Olé, corpô, olé, corpô Olé, corpô, olé, corpô Olé, corpô, olé, corpô Idale, idale, corpô E dá-lhe, dá-lhe corpo, e dá-lhe corpo, dá-lhe corpo E dá-lhe corpo, e dá-lhe corpo, e dá-lhe corpo E dá-lhe corpo, que cunha limpeza Com a bandeira, a mancha irreira, o meu time é o telefone A dancinha é um terror, sou só guerreira A mocha é guerreira, o meu time é vencedor A dancinha é um terror, o liceu é um terror E dá-lhe, dá-lhe, corpo, e dá-lhe, corpo, e dá-lhe, corpo, e dá-lhe, corpo, e dá-lhe, corpo Tem que nascer e me parte o coração quando me deixo perder Quantas horas, meu Palmeiras, para apoiar você Palmeiras, bago tudo só para te ver Porque a mancha está em festa Hoje não podemos beber Palmeiras, pago tudo só para te ver Porque a mancha está em festa Hoje não podemos beber Hoje não podemos beber Será que eu perdi? Eu vou falar pra todos Eu vou falar pra todos O que eu só quero é você Eu vou falar pra todos O que eu só quero é você Eu, Palmeiras, pago tudo Eu vou falar pra todos 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 O que eu só quero é você Eu vou falar pra todos Eu vou falar pra todos Eu vou falar pra todos Você é meu bem querer, razão do meu viver Se eu jogasse lá no céu, eu morreria só pra te ver No meu palmeiras, minha vida, razão do meu viver Se eu jogasse lá no céu, eu morreria só pra te ver Sou Palmeiras, Baixa Verde Sou torcida que canta em vida Baixa Verde, que for respeito É o Palmeiras, é tudo queito É o Palmeiras, é tudo queito Não me canso de cantar E o Palmeiras incentivar Dá-lhe, porco, dá-lhe, porco Dá-lhe, porco, dá-lhe, porco A CIDADE NO BRASIL Poder, porto, poder, porto, poder, porto, poder. Poder, porto, poder, porto, poder, porto, poder. Poder, porto, 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 porto. Poder, porto, 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 porto.